O PSDB vive uma eterna crise de identidade. Nasceu em 1988, logo já vai estar completando 30 anos, no ano que vem, mas vive problemas terríveis. Agora, nessa atual conjuntura, por exemplo, mantém Aécio Neves como seu presidente. Ele está afastado, mas é o presidente do partido, com todas as acusações gravíssimas que pede sobre ele que o Brasil inteiro tomou conhecimento. Por outro lado, o PSDB continua no governo Temer, um governo que tem 3% de popularidade, e que é acusado o presidente e seus ministros de graves ilicitudes. Em suma, um partido que nasceu em 1988, aqui em São Paulo, fundamentalmente, a razão do nascimento do PSDB foi São Paulo. Foi um racho, uma divisão no interior do PMDB. Envolvia as questões da administração estadual. O então governador Orestes Quércia, que era combatido por uma série de PMDBistas, como Mário Covas, Fernando Henrique, entre outros, os seus métodos administrativos, vamos dizer assim, pouco ortodoxos e antirrepublicanos. Sendo assim, o partido nasce com essa cara, de defesa da ética e do respeito à coisa pública. Agora, como é possível, então, viver essa situação, tendo um presidente do partido com essa ficha, que eu citei anteriormente, apoiando o governo que tem que acusar de tantas ilicitudes? Isso tem um reflexo eleitoral direto, está na cara. Basta ver as pesquisas eleitorais, as amostragens que são feitas. A da Paraná Pesquisa, por exemplo, feita em Santa Catarina, claro, eu sou um micro exemplo, mas mostra disparado o Jair Bolsonaro na frente, Lula em segundo e vai outros, e quando aparece o PSDB, está lá em quinto lugar. A grande questão é que, pelo andar da carruagem, nessa situação, a tendência é o PSDB não tem a mínima importância do seu candidato na próxima eleição presidencial, ou seja, aquela dicotomia que existiu em 2010, 2006, 2010 e 2014, e que, na verdade, se você retroagir, existiu em 1994 e em 1998, no caso dessas duas eleições, não foram realizadas as eleições em segundo turno, porque o Fernando Henrique venceu Lula as duas no primeiro turno, mas as outras quatro, sim. Então, durante seis eleições presidenciais, nós tivemos a repetição dessa contradição PT-PSDB, não teremos em 2018, porque, primeiro, que o PT pode virar na nossa história, segundo, que o PSDB, continuando nesse caminho para mais uma derrota eleitoral, a quinta consecutiva, não se definindo, mantendo o apoio a um governo que tem todos os problemas que eu assisti anteriormente, tendo um presidente do partido com gravíssimas acusações, a tendência é, independente se Alckmin ou Dória, um dos dois, vai ser o candidato do PSDB, independente que seja o Mané, a Maria, o Zé ou o seu Raimundo, o PSDB vai ser fragorosamente derrotado. Na sua candidatura presidencial, vai ter uma bancada que vai crescer muito pouco, se é que não vai diminuir, para o Congresso Nacional. E nos governos estaduais, também vai ter problema. Em suma, o PSDB caminha para uma, se não mudar, rapidamente, para uma grande derrota eleitoral o ano que vem.